Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer baby hair. Como eu faço meu baby hair, gente, porque olha, vocês elogiam muito o meu baby hair, da minha irmã também e tudo mais. Pra aprender a fazer baby hair, gente, é só vocês tentando fazer mesmo, só testando pra conseguir aprender. É igual você fazer uma maquiagem, sabe? Pra sair legal, pra sair maneiro, você tem que ir tentando, tentando até conseguir. Então hoje eu vou mostrar pra vocês três estilos de baby hair, porque às vezes a gente quer só aprender, sabe? Mas baby hair dá toda a diferença, gente. Tentem fazer aí se você nunca fez, se você não sabe fazer, você não vai conseguir mais sair sem baby hair. Se você gostou da ideia do vídeo, já vai deixando muito, muito like aqui embaixo, que é muito importante pra mim, tá? E se você for nova ou novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Então é isso e vamos lá! Eu vou fazer um afropuff aqui, tá? Vou prender o meu cabelo. O baby hair fica mais em evidência, tá? Eu vou usar um cadarço. Como de costume, você pode prender o teu cabelo do jeito que você quiser aí, gente. Eu uso um cadarço pra fazer isso. E pra fazer baby hair você tem algumas opções, gente. Você pode usar uma pomada, sabe? Uma pomada pra cabelo. E tem gente que usa creme mesmo. E o que eu gosto de usar são gelatinas. Essas daqui da Salon Line são perfeitas pra baby hair. E agora elas têm em 1kg. Pra você ter noção, 1kg de gelatina, gente. Isso aqui vai render pra sua vida toda, entendeu? Você compra um pote pra sua vida inteira. Além de fazer baby hair, elas também servem para finalização do cabelo, pra fazer misturinhas, enfim. Essa daqui é a Não Sai Da Minha Cabeça. Olha só, a verdinha. Vocês já devem conhecer, né, gente? Porque elas são bem famosas. Eu adoro porque elas são grossinhas, tem a textura certa pra modelar o baby hair, enfim. E essa daqui é a Vai Ter Volume 5. Essa verdinha contém depantenol, babosa e azeite de oliva. E a rosa contém babosa, óleo de argã e azeite de oliva. E aí, olha só como que ela é por dentro. É importante que você tenha uma escova de dente, gente, tá? Hoje em dia tem escovinhas próprias pra baby hair também. Mas eu comprei uma há pouco tempo e eu não gostei tanto assim. Eu acho que a escova de dente, ela tem uma precisão melhor, não sei. Vou pegar um pouco aqui. Vou passar aqui no meu cabelo, na raiz. Pro cabelo ficar bem esticadinho e ficar um efeito melhor no final. E pra esticar o cabelo, eu uso essa escova aqui, ó. Que é tipo de roupa, gente. Tudo são a escolha da escova. É muito importante. Aí eu vou esticando assim, ó. Cabelo bem esticadinho. Agora a gente vai pro baby hair. Puxando o baby hair pra baixo. Ó, eu passo na pontinha dos dedos. Vou pegando o baby hair. E passando a gelatina. E aí, gente, o cabelo não vai ficar assim, não. Tá parecendo uma franja só baby hair, não. Eu já vi gente que faz isso aí. Eu, Carol, não gosto, gente. Não curto muito, tá? Primeiro baby hair que eu vou ensinar pra vocês é um baby hair muito fácil, tá? Aquele bem tradicional, bem facilzinho pra você fazer no seu dia a dia. Primeiro a gente vai separar essa partezinha do meio aqui pra não juntar com a dos lados. Aí aqui do ladinho a gente já vai começar a fazer. É só ir puxando assim, ó. Com a escova. Porém, eu gosto de usar os meus dedos pra modelar melhor. Então você vem colocando o dedo em cima e puxando o seu cabelo. Fazendo tipo uma voltinha. Como se fosse uma voltinha. E aí com a ponta, a pontinha da escova, você vai colocando aqui assim, ó. Na pontinha do baby hair. Porque ele vai ficar mais desenhado. Eu gosto de baby hair menorzinho, sabe, gente? Eu gosto de um baby hair mais pequenininho pro dia a dia e tal. Eu acho que fica mais... Delicado, eu não sei. Eu gosto, mas... E fica a seu critério se você quer fazer ele pequenininho ou maior. Esse último aqui você vai colocando atrás da sua orelha, ó. Tá vendo? Puxando aqui assim. E vai fazendo tipo um redondinho, gente. Essa é uma pessoa que eu tenho muito cabelinho, gente, aqui, entendeu? Então fica super fácil pra mim fazer. Mas se você não tiver, eu já vi pessoas que cortam baby hair em casa. Vocês podem procurar aí no YouTube que tem vários tutoriais, eu acho. Você pega um pedaço de cabelo pequeno, tá? E não junta com o do lado. Porque senão o baby hair vai ficar muito grande. Vai colocando pra cima. Vai passar um pouquinho mais de gelatina, gente. Quanto mais gelatina passar, mais fácil vai ser. Como eu tô de maquiagem, é normal ele meio que manchar a sua pele assim, tá vendo? Mas depois eu vou mostrar pra vocês como que tira. Nesse lado aqui, você não vai fazer o baby hair pra esse lado. Você vai fazer pro lado contrário, tá? Pra esse lado aqui. Esse cabelo todo aqui, você pode fazer um baby hair bem grandão. Mas eu não gosto. Então eu vou separar, ó. Vou separar isso aqui em dois baby hairs. Se a sua pele ficar meio manchadinha, gente, por causa da maquiagem, é só você vir com um pedaço de papel, tá? Papel higiênico mesmo. E dando batidinhas por cima do baby hair. Nas pontinhas assim do baby hair, tá vendo? Que vai sair tudinho, gente. Gente, olha aí o primeiro baby hair. Que lindo! Não dá uma diferença? Puxei tudo pra cá, ó, de novo. Pra ensinar um novo baby hair pra vocês. Dessa vez eu vou usar a gelatina verde, tá? Ai, o cheiro, gente. O cheiro. Ah, muito bom. Passando com as pontas do dedo em tudo. E nesse baby hair a gente não vai separando em várias partes, não. A gente vai fazer um baby hair só. Só que ele vai ficar bem curvadinho, sabe? Eu vou ir puxando assim. E aí a gente vai modelar só na pontinha. A gente vai fazendo vários circulozinhos, ó. Tipo, várias voltinhas. Fez uma voltinha, voltou pra cima. Depois que voltou pra cima, fez uma outra voltinha. Pra cima de novo. Voltinha pra baixo. E assim sucessivamente. Vai empurrando pra cima com a pontinha da escova pra ficar melhor. Aqui no final, gente, eu vou dar uma voltinha, tá? E o negócio é ir modelando com a mão. Aí a gente coloca o óculos porque não enxerga nada. Olha só essa primeira parte, gente. Agora que já fizemos isso tudo aqui, vamos fazer dessa parte aqui. Importante que você não deixe essa parte aqui muito separada dessa, tá vendo? Porque tem que fazer como se fosse um bagulho só. Aqui na frente eu decidi fazer um outro bagulho, gente. Que é um outro enroladinho igual esse daqui, ó. Que eu acho que fica muito bonito aqui também. Essa partezinha. Ele meio que vai enrolando naturalmente, gente. Porque como meu cabelo é crespo, ele já vai enrolando, sabe? E olha como que ficou. A coisa mais linda, gente. Já puxei tudo pra baixo assim. Esse eu vou fazer aquele estilo de baby hair bem grande, tá, gente? Pegando bastante cabelo. Não vou fazer pequenininho, eu vou fazer bem grandão. Entre um e outro, a gente vai fazer um pequenininho. Você pode fazer pra dentro ou pra fora fazendo aquela voltinha. Esse é o último baby hair. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver como eu faço o meu baby hair. Tentem fazer aí, tá bom? Se vocês conseguirem, postem uma foto lá no Instagram. Me marquem. Que eu quero ver vocês arrasando com o baby hair por aí. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Ei!